O Vaticano apresentou nesta quinta-feira o Convênio Internacional Carisma e Criatividade. A iniciativa é do Instituto de Vida Consagrada e do Pontifício Conselho da Cultura. Lado a lado, os cardeais Dom João Barajaviz e Dom Gianfranco Ravazzi apresentaram os detalhes do Convênio Internacional Carisma e Criatividade na Sala de Imprensa da Santa Sé. Vivemos um tempo em que a reflexão sobre o patrimônio cultural é urgente na Igreja, afirmou o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, enfatizando que atualmente na Europa, as mesmas comunidades de vida consagrada que enfrentam a falta de vocações cuidam da gestão de um vasto patrimônio cultural, composto por edifícios históricos, móveis, livros e obras de arte. É necessário ativar urgentemente maiores instrumentos de observação e proteção, alertou Dom Ravazzi. O prefeito da Congregação para os Religiosos reforçou o convite a todos os institutos, mosteiros e sociedades de vida apostólica, a unir forças no trabalho de catalogar objetos eclesiais. O convênio internacional Carisma e Criatividade está marcado para acontecer nos dias 4 e 5 de maio aqui em Roma. Um dos objetivos é conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar os bens culturais da Igreja. Em entrevista à Rede Vida no Vaticano, Dom João contou que a iniciativa partiu de uma preocupação do Papa Francisco. Nós começamos a seguir as orientações do Papa Francisco já em 2014. Quer dizer, praticamente todo o momento, digamos, do pontificado do Papa Francisco tem sido uma preocupação com esta parte, seja do patrimônio como da economia também, de todas as ordens religiosas, congregações, mas também de todo o patrimônio, digamos, artístico, histórico, etc., que nós temos na Igreja, mas também, em modo particular, nas congregações, nas ordens religiosas. Então, eu acho que, neste momento, o Papa nos pede duas coisas. Primeiro, que a gente entre por uma estrada de a gente ser competente, a gente ser pessoas preparadas na questão da economia, na questão de antiguidades, etc., na questão de valores, etc. E, do outro lado, o Evangelho, porque a gente precisa também ter os critérios do Evangelho para caminhar, porque nós não seguimos outro valor a não ser o do Evangelho. Dom João reforça também o valor espiritual do patrimônio artístico e eclesial da Igreja. Nós sabemos que a maioria desses objetos, desse patrimônio artístico, dessas construções, tinham finalidade espiritual, tinham finalidade de encontro com Deus, tinham expressão dos valores do Evangelho. Então, é ruim quando todo esse patrimônio, ou alguma parte desse patrimônio, vai terminar num lugar onde não se dá nenhum valor mais a essa espiritualidade. Fica escondido isso. Então, precisamos recuperar tudo isso, dar nome, dar história, dar localização a tudo isso. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.